É, formalizá-lo. Tem gente que presta serviços, mas ela tem a sua forma, ela tem CNPJ. Geralmente quem trabalha com home office, presta serviços, principalmente pela internet, ela tem CNPJ. Porque lá no portal do empreendedor, onde você faz a sua formalização, tem a área de prestação de serviço dela, ela faz o cadastro como MEI e ela trabalha como MEI, Mico Empreendedor Individual, tem o CNPJ e contribui para o INSS. Então, a minha equipe de home office é isso aí, a galera é tudo formalizado, entendeu? E graduado, pós-graduado, tem até professor com mestrado e doutorado. Porque na minha equipe eu trabalho com profissionais, professores de área de presta, pessoalmente da área de letras, que me ajudam na questão de correção, de formatação, produção também, e outros quesitos que, às vezes, a demanda está muito elevada, eu não consigo dar conta sozinha, né? Então, eu com essa minha equipe, home office. Então, assim, vocês precisam saber, estudar essa questão, porque é algo novo, algo novo que chegou agora no mercado, né? Talvez no mercado digital, e é algo que veio para ficar, né? Principalmente durante a pandemia, a gente pôde perceber a viabilidade do home office. As empresas tiveram que fechar, né? Devido ao coronavírus, à pandemia de 2020. Então, tiveram que adotar o sistema, o método de home office, trabalhar fora do local de trabalho. Então, é isso aí. É algo...